O senhor é o presidente, o vereador Edson Garcia, o vice-presidente Jair Wilson, o primeiro secretário, o vereador Leonardo, Léo da JK, o William Soares, o segundo secretário, o colegas vereadores, o público aqui presente, a imprensa, o grupo, vai sempre acompanhando os nossos trabalhos, o senhor Pedro Sandri, assumiu aí uma tarefa nessa pergunta. Realmente nós torcemos bastante pelo sucesso do seu desempenho, que se reflita aí na melhoria em diversos pontos da administração. Cumprimentar ao Alexandre, Duda, Ticão, Marcos, Dona Maria, Atilho, Paraíba, cumprimenta a minha irmã que está sempre me acompanhando. Hoje nós, na leitura aqui do vereador Léo, da JK, nós vimos que foram liberados pelo nosso município 580 mil reais do projeto Praças do Parque, que hoje se transformaram nos céus das artes. Esse projeto eu tive o privilégio de participar desde a concepção desse projeto. E nós incluímos Jukitiba na primeira lista dos municípios brasileiros, que foram contemplados com a então Praça do Parque. Esse projeto, ele traz uma nova concepção, porque no mesmo espaço nós teremos a saúde, a promoção social, e o esporte envolvidos em projetos e com condições de captar recursos dos órgãos governamentais. Ministério do Esporte, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social e da Cultura também, Ministério da Cultura. Inclusive, já foi publicado o primeiro edital do Ministério da Cultura, onde só poderiam participar os municípios que têm esse projeto, que hoje é o céu das artes. Eu lamento muito que esse projeto tenha sido tão mal compreendido pela gestão desde o início, e que as obras estejam tão lentas, porque o vereador Gilmar falou aqui dos jovens. E se nós pararmos e refletirmos sobre os jovens do nosso município, sobre as famílias, quais são os espaços onde esses jovens hoje podem desfrutar, seja de lazer, de esporte, de aprendizado? Onde as famílias da nossa cidade podem, os pais, levar os seus filhos para um domingo de lazer, de entretenimento, de prática de esporte? Nós não temos. E esse projeto, ele inclusive, nós tivemos que preparar como parte integrante, para sermos contemplados, um plano de gestão. Nesse plano de gestão, obrigatoriamente, precisa funcionar sete dias por semana, no período da manhã, tarde e noite. Ou seja, sete dias por semana tem que ter atividade, tem que ter atividade, oportunidade para o jovem, seja ele estuda à noite, pode participar de manhã, não estuda e trabalha no final de semana, tem que ter atividade, domingo tem que ter atividade. Contando, inclusive, com profissionais. O município tem que ter profissionais específicos, monitores de esportes, oficineiros de arte e cultura e os instrumentos que nós já temos, como o Centro de Referência e Assistência Social, que é o CRAS, que vai passar a funcionar ali, com o Pro Jovem Adolescente, que é um programa que oferece formação para aqueles adolescentes incluídos nos programas sociais do governo federal. Então, a dimensão e a importância desse projeto, ela é enorme para a nossa cidade. Eu me preocupo, não é a primeira vez que eu faço a cobrança aqui nessa tribuna, com a mobilização social, porque essa obra traz uma concepção diferente, que ela exige controle social desde o primeiro bloco a ser assentado na obra. Ou seja, a população precisa entender o que é aquela obra. Inclusive, tem uma parte dos recursos que são destinados para a execução dessa mobilização social. E o que significa isso? Tem uma unidade gestora local composta por membros da Prefeitura e membros da sociedade. Nós temos aqui dois membros da sociedade que nunca mais foram chamados. Foram participar, eu era o coordenador dessa unidade, fomos à Brasília, participamos, fizemos um curso online pela Universidade Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas. Essas pessoas foram capacitadas, foi investido recursos nela e estão abandonadas. Já solicitei informações, não temos informações. O responsável, que é o senhor Alexandre Pontes, nunca nos enviou sequer uma satisfação. Por que que essa mobilização social não está acontecendo? E o que é que está sendo feito com o recurso destinado? Por que? Essa mobilização social tinha que informar todos os munícipes de Jutipa, o que é que representa essa obra? E além disso, teria que mobilizar as pessoas para acompanhar e fiscalizar a execução da obra. Mas, nesse governo, a gente sabe o quanto é difícil acompanhar e fiscalizar. Quanta dificuldade nós temos para cobrar transparência e publicidade. Princípios constitucionais que cada um de nós assume quando entra para o serviço público. É obrigação nossa. Mas essa gestão parece que gosta das coisas escuras. Haja visto os procedimentos de CPIs que temos aqui por falta de informações. Haja visto a necessidade de irmos ao Ministério Público cobrar a prestação de contas de uma festa que ninguém sabe como que aconteceu. E a preocupação nos cobra transparência, nos cobra informações. É obrigação nossa. Então, é essa dificuldade. E eu tenho uma preocupação, que é se essa falta de transparência e controle social, especificamente nesse convênio, não coloca em risco todo o recurso. Porque se uma parte do projeto não está sendo executada, nós corremos o risco de termos que devolver esse recurso. Então, imaginem o prejuízo de devolver 2 milhões de reais por falta de gestão e por falta de controle social. Então, espero que tenhamos em breve resposta aos requerimentos já encaminhados para a Prefeitura. E espero que não tenhamos que mais uma vez acionar o Ministério Público para termos essas informações. Porque daqui a pouco nós temos que ter aqui, não só um fórum, mas diversos fóruns para que tenhamos aqui diversos promotores. E um só não é da conta. Se cada requerimento que nós fazemos aqui para exercermos o nosso papel de vereador tiver que ser feito via Ministério Público, imagine o que é que o promotor vai pensar no nosso município. Então, agora, porque são 580 mil reais que já foram liberados sem o controle da população, como tem que ser feito pelo projeto original do Ministério. Por último, quero dizer que caminhamos para a finalização das duas CPIs. Quero dizer que são procedimentos extremamente importantes. Eu tenho certeza absoluta que a nossa cidade ganha com esse procedimento. Foram procedidos dois procedimentos sérios e responsáveis. A todo momento nós tínhamos uma preocupação que persistirá até o relatório final. Que é que esse instrumento seja de minoria. Não um instrumento de ataque a governo, perseguição. Nunca foi essa a nossa intenção. Muito pelo contrário. E provamos isso no desenvolvimento dessas duas comissões. Provamos e vamos provar ainda mais com os relatórios. Aguardamos a população aqui. Que nos cobram. A todo momento sou cobrado. Na escola que eu trabalho. Nos locais que eu frequento. Pelos meus amigos, pela minha família. E eu posso garantir que essas duas comissões trarão benefícios. Trarão novas oportunidades para esse governo corrigir. Coisas que de repente podem ter lá. Descontrole dos recursos públicos. E diversas outras questões que os relatórios poderão mostrar. Então espero que a população compreenda esse momento. Participe, acompanhe, para nós elevarmos a nossa consciência política. Porque tem muita gente que fica pelos botecos, esquinas. Falando o que não sabe. E isso não contribui nada para o nosso município. Atacam pedras. Atacam pedras na Câmara. Atacam pedras na Prefeitura. Mas não tem a capacidade de se debruçar e entender. E contribuir para a nossa cidade. Porque o cidadão que quer contribuir. Estão aqui os senhores participando. Ouvindo. E tendo as informações. E eu tenho certeza que cada um de vocês estará preparado amanhã. Para falar o que é que está acontecendo na nossa cidade. Então, eu acho que é isso que nós precisamos. Que as pessoas, a população da nossa cidade. Que acompanhem esses relatórios. Que serão públicos, serão lidos aqui. E que com certeza trarão benefícios para o nosso município. Obrigado, presidente. Nada mais.